O SENHOR SE COMOVERÁ A VOZ DO TEU CLAMOR Leitura do profeta Isaías 30, 19 a 21 Assim fala o Senhor o Santo de Israel Povo de Sião que habita em Jerusalém, não terá motivo algum para chorar Ele se comoverá a voz do teu clamor, logo te ouvir e te atenderá O Senhor de sete dará a todos o pão da angústia e a água da aflição Não se apartará mais de ti o teu mestre, teus olhos poderão vê-lo E teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso atrás de ti O caminho é este para todos, segui por ele, sem desviar-vos à direita ou à esquerda Ele te dará chuva para a semente Que tiveres semeado na terra e o fruto da terra será abundante e rico Nesse dia o teu rebanho passará em vastas pastagens Teus bois e animais que lavam a terra comerão forragem salgada Limpa com pá e peneira A água irá em toda montanha alta, em toda colina, elevada, arroio de água corrente No dia em que muitos serão mortos com o desabamento de seus torreões A lua brilhará como a luz do sol E o sol brilhará sete vezes mais como a luz de sete dias No dia em que o Senhor curar a ferida de seu povo E fizer será a lesão de sua chaga Graças a Deus Salmo Exponsorial 146-147 Felizes que são aqueles que esperam no Senhor Louvai o Senhor Deus porque Ele é bom Cantai a nosso Deus porque é suave Ele é digno de louvor, Ele o merece O Senhor reconstruiu Jerusalém E o despeço de Israel juntou de novo Ele conforta os corações despedaçados Ele enfaixa os seus feridos e as cura Fixe seu nome de todas as estrelas E chama cada uma por seu nome É grande e onipotente o nosso Deus Seu saber não tem medida nem limites O Senhor Deus é o amparo dos humildes Mas dobra até os chãos que são ímpios É o Senhor nosso juiz, nosso rei O Senhor lhes da dor nos salvará Vendo Jesus as multidões Compadeceram-se delas Evangelho de Mateus 9, 35 De 10 a 16 Naquele tempo Jesus percorria todas as cidades e povoados Ensinando em suas sinagogas Pregando o Evangelho do Reino Curando todo tipo de doença e enfermidade Vendo Jesus as multidões Compadeceram-se delas Porque estavam cansadas e abatidas Como veres que não tem pastor Então disse a seus discípulos A mesa é grande Mas os trabalhadores são poucos Pedi pois ao dono da mesa Que envie trabalhadores para a sua colheita E chamando seu doce discípulo Deu-lhe poder para expulsar os espíritos maus E para curarem todo tipo de doença e enfermidade E enviou-o com as seguintes recomendações Ir diante das ouvidas pedidas da casa de Israel Em vosso caminho anunciai O Reino de Deus está próximo Curai os doentes e assustai os mortos Purificai os leprosos e expulsai os demônios De graça recebeste e de graça deveis dar Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que as palavras do Evangelho Sejam perdoados nossos pecados Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Que não é possível ser que se reclamem Meu Jesus perdoai e divai Em fogo do inferno Que não é vazado tudo para os céus Corre e principalmente mais necessitados Primeiro de Códia Pai nosso está em seus santos Que atos vosso nome Vendo nós e vósso reino Seu Cristo Vosso vontade na terra e no céu Para o nosso caderno E Deus perdoai E nós somos ofensos Assim como nós Perdoamos que defendemos Não nos esticamos A impulsão A impulsão A impulsão Do mal Amém